Lá pra unidade em Friburgo e de Juara, olha o meu amigo Silvano Marcucci por aqui. Bom dia, comandante Silvano. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Você tá bom. Aprendeu um pouco sobre pasto, afinal de contas, seu pasto é lavoura, né Silvano? Correto. Aprendeu um pouco mais. Bacana, né? Essas dicas da professora. Você aprende, né Mauro? Tem que ter o que aprender, né? Claro, claro, claro. Vamos lá, toca o berrante rapidinho, hein, Ricardinho. Tô atrasadão aqui, ó. Olha as imagens que o Silvano mandou pra gente, pessoal, de uma boiada, que ele abatiu. Boiada nova, né Silvano? Correto, Mauro. A boiada é de 0,2 mil aí. Artur Charoto Penteado, 102 boi, fazenda continental. Ela deu 282 quilos, 18 arrobas, por 60. 19 arrobas praticamente. Boiada nova, nova, né? Do Artur Penteado, fazenda continental, é isso? Correto, Mauro. Mandar um abraço também com o Gil, que é o gerentão lá da fazenda. Gilson. Tá bom, tá arrojado. Aô, Gilson. Abraço pra você, patrão. Obrigado pela produção de alimento aí que vai nos saciar, saciar a nossa fome. Ô, pessoal da fazenda continental, grande abraço pra vocês aí. Um abraço pro patrão, o Artur Penteado. E claro, pra toda a equipe lá do vaqueiro, desde a cozinheiro, vaqueiro, praeiro, inseminador, enfim. Todo esse pessoal que forma sempre, né? Um grupo de uma fazenda profissional. Parabéns a todos de lá. Mais algum recado pra terminar o giro de hoje, meu amigo Silvano? Mandar um abraço pro doutor Artur também, que é o pai do Artur Penteado, que está nos ouvindo lá. E obrigado por ser qualista da região. Estamos de portas abertas, com a velhinha aqui da hora, esperando eles aqui pra fazer uma visita. Qualquer dúvida, cadastro, estamos à disposição. Maravilha, Silvano. Obrigado pelas informações, pelo registro. Um forte abraço, até a próxima.